Oi família, oi crianças, tudo bem? Eu sou a professora Jussara e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a quarta semana do Lição de Casa. Para acessar o link é só vocês entrarem no site da Prefeitura Municipal de Itapevi e clicar no link Lição de Casa. Essa semana nós temos várias atividades com brincadeiras que vão desenvolver a comunicação da criança nos desejos que ela deve apresentar durante a brincadeira e estimular o movimento. A primeira brincadeira que nós temos é o caça ao tesouro. O caça ao tesouro ele te dá algumas opções para você fazer em casa. Você pode fazer numa caixinha com areia ou você pode utilizar também uma vasilha e nessa vasilha você colocar arroz. Coloquei arroz aqui. Para fazer a brincadeira do caça ao tesouro eu utilizei um papelão, né? Fitinhas de papelão, mais ou menos nessa largura. Fiz quadrinhos, utilizei a régua, fiz os quadrinhos de mais ou menos dois centímetros e meio a três centímetros. Em cada quadrinho coloquei uma letrinha do alfabeto, alfabeto completo. Vocês podem utilizar a vasilha com arroz, do jeito que eu fiz aqui, para enterrar as letrinhas bem aqui dentro, bem escondidinho. Ou se você não quiser também utilizar nem a areia, nem o arroz, você pode esconder as letrinhas em casa e brincar com a criança. A criança vai procurar as letrinhas, e quando ela achar as letrinhas, ela vai ter que reconhecer a letrinha. Então, ela reconheceu a letrinha e transcreveu a letrinha para o caderno, para uma folha, ela pontua. Você pode brincar com ela, chamar os irmãos para brincar também. E aí, quem encontrar mais letrinhas e acertar, vai pontuando. E quem encontrar mais, fizer mais pontos, ganha o jogo. Tá? Essa é uma sugestão do nosso lição de casa. Bom, outra atividade também são formas diferentes de você fazer a escrita do nome da criança. A criança vai escrever o nome dela numa folha, sulfite, né? Mais ou menos, uma folha maior do que a folha de caderno de brochura. E ela vai decorar as letrinhas do nome. Pode ser com grãos, com papel picado, fazer bolinhas e colar ao redor das letrinhas. Também é uma forma de estar fixando as letrinhas do nome dela. E para expandir o trabalho com as letras do alfabeto, a criança também pode relembrar lá o nome da professora, o nome dos coleguinhas. Escolhe três nomes, escreve numa folha e você faz a contagem de quantas letras tem em cada nome, circular as vogais. Então, é importante para a criança estar exercitando, colocando em prática as letras do alfabeto no seu dia a dia, né? Em tudo que ela encontra. Nós também temos a atividade com a parlenda, né? A parlenda 1, 2, feijão com arroz. Notem que eu não coloquei os números, né? Eu fiz os quadrinhos e deixei eles em branco. Por quê? Porque você vai recitar essa parlenda com a criança e a criança vai completar com os números. Essa atividade vai servir para a criança exercitar a contagem dos números de 1 a 10. Então, vai sempre estar destacado aqui os números. Após ela exercitar, fazer a contagem, ver os números que estão faltando, notem que na parlenda temos os alimentos. Então, vamos circular onde estão os alimentos, feijão, apareceu feijão, então vamos circular a palavra feijão, vamos circular biscoito, pastéis. Após a criança, circular onde estão os alimentos, formar essa lista de palavras, ela vai perceber a função social que temos na nossa escrita, né? O uso das letras do alfabeto. Então, você também pode fazer esse exercício de contagem do número de letras e o quanto é importante as letrinhas para formar as palavrinhas, né? Nesse início de alfabetização. Após o registro da lista dos alimentos que aparecem na parlenda, você pode fazer a leitura junto com a criança, ela acompanhando com o dedinho. Se ela tiver dificuldade de fazer o registro, pegar na mãozinha. Todas essas atividades, é importante o seu apoio. estar sempre junto com ela, realizando as atividades junto com a criança. Não se esqueçam de higienizar as mãos com água e sabão. Compartilhar o nosso link do lição de casa para que mais pessoas tenham acesso. E até a próxima!